O processo de urbanização do bairro Jardim Califórnia, onde funcionava o antigo Campo do Galo, está ganhando cada vez mais alternativas para a população. A novidade é a construção de uma pista de skate. Segundo a Secretaria de Urbanismo, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Associação dos Skatistas de Indaiatuba e se difere das outras pistas existentes da cidade. Esse tipo é chamado de bowl, que em inglês significa tigela. Será feito em formato de piscina com paredes em ângulos aproximados de 90 graus. Essa semana, equipes da Secretaria também trabalham no estacionamento da área de lazer. As obras de urbanização começaram em março do ano passado. O projeto conta com pista de cooper, área de ginástica incluindo equipamentos da Academia ao Ar Livre, paisagismo, iluminação e estacionamento. Isso tudo ficará integrado com o Centro Esportivo do Bairro, que existe desde 2013, com mais de 900 metros quadrados, e é um núcleo esportivo com aula das modalidades futebol, natação, hidroginástica e musculação. A previsão é que a urbanização total desta área seja concluída até o fim deste semestre.